Pessoal, 9 de janeiro, 11 horas e 20 minutos Chegando aqui no QG, porque parece que o bicho está pegando aqui também Vamos ver se a gente consegue entrar ali Está rolando uma reunião ali Vamos ver se o bicho está pegando aqui O bicho está pegando aqui Vamos ver se o bicho está aí O bicho está pegando aqui O bicho está pegando aqui Hoje estou envergonhado do comandante O bicho está pegando aqui O bicho está pegando aqui O bicho está pegando aqui Vamos lá ver pessoal, vamos lá ver como é que está aqui dentro E aí O bicho está pegando aqui Aqui está desmontando O bicho está pegando aqui O bicho está pegando aqui Tem que ter tijolão, tá ok também? Todo mundo desmontando aqui Nossa, eu acho que é o dia mais triste da minha vida Nossa, que sensação horrível, galera Olha, hoje a gente começa a se mobilizar de outra forma Afinal foram 71 dias aqui na frente do QG E não tivemos muito resultado Então Tentar um plano B se existir algum Ou então estamos entregues ao comunismo mesmo, acabou Não vai ter Não vai ter mais eleições, né gente A gente já sabe como é que vai ser Que chato, hein cara Foda, né meu Hoje essa serve pra limpar a calçada A gente quer vir pode, né, não pode barrar É que eu estou desmontando lá da ponta também Só pra comer dentro de tudo Vai ficar dinheiro nosso aí também Que vai uma grana aí pra gente pagar esses caras Então continuando A barraca aí que ficava Luiz, Duda, Vanessa Desculpa aí, esquecendo o nome de alguém aí De muitos, aliás A barraca do nosso amigo aí que fazia o chazinho de gengibre Tem gengibre do cortelã Dois jaros, grande ou pequeno? Dois jaros, grande ou pequeno? Todo mundo indo embora Eu comecei o primeiro Primeiro vídeo aqui, dia 31 de outubro Dezesseis horas e quarenta minutos Eu estava passando aqui Pois eu coloco aí pra vocês, hein Só que eu acho que é um vídeo que eu fiz em pé Então, na vertical Vai ficar complicado colocar aí pra vocês As barracas de apoio Todo mundo indo embora, gente Aqui era a barraca do Salomão Tem da União Foda, galera Foda É Tentamos 9 de janeiro, 2023 Segunda-feira Já são 12 horas e 10 minutos Pessoal desmontando tudo Nosso amigo Adil Ajudou bastante a gente aqui Muitos amigos aí Muitas amizades que Foram feitas Pessoas de bem E aqui vai ficar Se valeu alguma coisa disso tudo aqui Foram as amizades que a gente construiu Então, 9 de janeiro 13 horas Comando Militar do Sudeste Aqui Era a nossa barraca Onde está esse pallet em pé aqui, ó Pessoal desmontando A gente já está indo embora É isso, galera Parabéns a todos Que ficaram aqui 71 dias Olha, ó Outro lixo, hein O que é que você quer falar? Não, tem que te ajudar já Para lá tirar as coisas As caras estão lá Esses manifestantes Eles saírem daqui Ainda hoje Que é exatamente isso O trabalho da Rádio Com essa galera Acompanhando Para ver se isso Que vai acontecer Ainda antes Então, você pode Ver O que é que você quer falar? 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 Mais caminhão lá na limpeza Um ônibus lá, não dá pra ler Um ônibus lá, não dá pra ler Um ônibus lá Um ônibus lá, não dá pra ler Um ônibus lá, não dá pra ler Um ônibus lá 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 Um ônibus lá